É buraco que não acaba mais. Estamos em uma das ruas do setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia. Dá só uma olhada nessas crateras que se formam por conta da chuva. Como a rua não é asfaltada, vão se formando essas erosões aqui. E isso durante todo o bairro. São mais de 30 ruas e os moradores ficam indignados. Já pediram a prefeitura, já pediram melhorias aqui e até hoje nada. Alguns desses moradores se reuniram para conversar com a gente. O senhor Manuel já pediu várias vezes, né? Quantas vezes o senhor já foi à prefeitura pedir melhorias aqui para o setor? Há de vezes, umas 10 a 15 vezes, mais ou menos isso, né? Eles dizem o quê? Eles dizem que a água venha, né? Eles dizem que o sanear água tem que pôr água. Se não pôr água, não asfalta. Aí o pessoal fica preocupado com a água, porque o sanear água não aparece também, então é cobradinha de todo mundo. Tem que cobrar tudo. A dona Maria José mora aqui no setor Vale do Sol há 20 anos. O netinho tem dois. E até hoje nunca vi o asfalto por aqui. Além do asfalto, aqui no setor tem água encanada? Não tem água encanada, aqui falta muita coisa. Rede de esgoto? Rede de esgoto também não tem. Segurança? Péssimo. O assalto aqui é todo momento. Mostra aqui, boi. Agora estamos aí por volta de 10 horas da manhã. Olha ali. A lâmpada está acesa. Quer dizer, durante o dia tem iluminação pública. E a noite? Durante o dia tem iluminação. E a noite, como é que fica? A noite elas acendem, apagam, é aquela coisa. Só os malas mesmo na rua, fazendo terror. Essa aqui é a rua R22. Dá só uma olhada. Na cratera que se formou. Quando chove aqui, desce muita água. Desce muita água. A gente nem sai de casa para ir para o mercado, nem para ir para o médico, para canto nenhum. Porque senão a água leva a gente. A gente não sai para ir para canto nenhum. E meu marido, o vizinho, fez um desvio da água, porque senão a água já tinha que carregar até as nossas casas já. Para passar de carro aqui é difícil? É difícil. Não passa. A máquina vem aqui, faz a estrada, topa os buracos, mas quando chove a água carrega tudo. A terra toda indo de novo. Veja só o tamanho desse buraco. A água desce. Dessa rua, estamos na época de chuvas, né? Então tem chovido forte nos últimos dias e a situação vai se agravando a cada nova chuva. Cada vez mais, é. O ano passado estava pior, porque esse ano, aí meu marido trabalha à noite, mas o vizinho, eles trabalham, é... Aí tudo sabe, domingo eles passam o dia inteiro, assim, cavando esses valetas aí para a água desviar das casas da gente. Eu vou mostrar aqui, ô boi, por favor. Olha só. O lixo aqui, por quê? Não tem coleta. Tem coleta, não tem coleta. Não sai, porque não tem iluminação, não tem segurança, não tem nada aqui, ó. Agora olha esse detalhe aqui. Cimento que foi colocado, um concreto aqui, pelos próprios moradores, tentando minimizar o problema. Só que a chuva vem e essa erosão vai aumentando. Os buracos vão se formando e para passar por aqui é uma dificuldade tremenda, não é isso? Isso, tremenda. Indo para a minha casa, então, você nem imagina. Tem dia que... Outro dia, o dia que meu irmão faleceu, não teve como eu ir, porque tinha chovido e meu carro não subia. A ambulância não entra aqui também? Aqui embaixo, não. E do jeito que está, não vem. Precisa mesmo é de um asfalto? É de um asfalto aqui. E tem muita população, você viu como cresceu, né? O ônibus até vem aqui no setor, mas ele não entra nessas ruas que estão sem asfalto. Como a gente acabou de conferir, ele vira ali naquela rua, porque aqui realmente não tem condições de passar. É uma dificuldade para quem precisa ir trabalhar logo cedo, pegar ônibus, né? É, aqui é o seguinte, quem mora lá para baixo tem que localizar e vir de a pé muito longe lá para cá para pegar esse ônibus aqui. O ônibus não desce lá embaixo. Eles tudo precisam da linha do ônibus, são as crianças, são tudo que estudam. Tem que vir tudo aqui para cima, então é muito longe para o ônibus, o pessoal vindo lá para cá, para poder pegar esse ônibus aqui. Então a gente quer pedir para o povo aí, do pessoal aí, descer esse ônibus lá lá embaixo, para essa comunidade lá de baixo, que está lá no desespero lá embaixo, precisando do recurso. Ajuda a gente, por favor. O Jean trabalha como motorista de aplicativo e veio buscar essa senhora agora que está passando mal. É verdade. Fazendo um tratamento de saúde, tenho um problema sério de saúde, vou levar agora no Apo de Aparecida. E a gente tem dificuldade para entrar nessas ruas e buscar o paciente que tem dificuldade de se locomover até um lugar mais seguro, né? A gente corre risco de ir até lá e buscá-la. Difícil aqui, né? Complicado. Muito complicado. Agora nós estamos entrando aqui no que parece ser um terreno baldio, mato para todo lado, né? Mato para todo lado. Isso aqui, ó, encobriu um homem, isso aqui. Mas aqui, na verdade, a gente está chegando aonde? Na minha casa. A senhora mora aqui? Moro aqui. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Para entrar em casa, sempre essa dificuldade? Sempre essa dificuldade. Não tem como a gente fazer uma calçada aqui, porque a água vem, carrega. A gente vem aqui plantar a grama para diminuir um pouco da lama. Porque aqui não dá para entrar. Aí eu tenho que entrar, sair aqui com o carro, passar aqui por dentro do mato para me sair na rua. Essa aqui, ó, essa aqui é a casa da dona Maria Lenira. Para guardar o carro ou para tirar o carro da garagem, tem que rebolar. Tem que rebolar, senão não entra. Senão não entra. Olha só, o que ela faz para tirar o carro? Ela sai com o carro por aqui e passa neste trajeto. Por quê? Chega aqui, boi. Olha só, se ela vier na mesma direção da garagem, é um buraco. E aí não passa? Não passa. Aqui eu não tenho condição de passar. Meu escapamento já estragou todinho. Na época eu estava passando, o buraco não estava tão grande. Agora não tem jeito mais. Tem que dar aquela volta ali. Tem que dar essa volta todinha. Correndo risco de furar um pneu ou correndo risco de quebrar o carro? De quebrar o carro. E direto eu tenho que mandar arrumar meu carro. Por causa disso aí. Não dou conta mais. E isso eu já mandei, já pedi para ele jogar pelo menos um resto de asfalto aqui para ver se cabe um pouco do buraco e não manda. Não faz nada. Setor Vale do Sol em Aparecida de Goiânia. Muitas reclamações. Buracos. Não tem asfalto. Não tem água encanada. Não tem rede de esgoto. A iluminação pública é precária. Falta segurança. Muitos assaltos e roubos acontecendo aqui. Esses moradores pedem providências. E agora vamos esperar por uma posição do poder público.